Música Seis bistecas suínas com osso, três ovos, farinha de rosca, farinha de trigo, sal, óleo e pimenta do reino. Ingredientes para a nossa receita de tutu de feijão. Três xícaras de feijão já cozidos, farinha de mandioca de boa qualidade, alho, bacon, cheiro verde, cebola, couve, manteiga, banana da terra, laranja baiana e um maço de agrião. Já preparei o arrozinho, o acira, deixa ele aqui, ó. Vou até, ó, fumar, hum, no final eu vou preparar para vocês com brócolis, tá? É o acompanhamento, por isso que nem coloquei essa receita, que é o nosso arroz do dia a dia, só que eu vou incrementar com um pouquinho de brócolis aí, para ficar bem saboroso. Bom, gente, já vou colocar o feijão fogo aceso, tá? Eu já cozinhei o feijão antes. Você pode utilizar para esse prato tutu a mineira, você pode utilizar feijão preto, feijão caque, feijão carioquinha, tá? O interessante é a mistura que você vai fazer com uma boa farinha e os temperos que você vai colocar, ó. É show. Então vou deixar ele esquentar, ele já tá... hum, cheiroso o feijão. Vamos temperar nossas bistequinhas? Vamos nessa? Vamos lá, então. Primeiramente, vou trazer para perto de mim o meu óleo da aguacira, né? Pimenta do reino e sal. Vamos lá, eu escolhi essa delícia de bistequinha suína, tá? Com osso. Preferi o osso, não vou colocar limão nem laranja. Aquela laranja é para adornar o prato. Olha aí, vai temperando com salzinho e vai empilhando as bistequinhas assim. Que aí o sal que fica embaixo, ele também vai para cima da bistequinha aí, ó. Ele fica, ele tempera os dois lados. Coloquei o sal aqui. Coloca e... Gente, é uma forma de você utilizar menos sal nas suas comidas, tá? Eu tô fazendo dessa maneira, que eu tô cuidando desse sal aqui comigo. Comigo mesmo tô fazendo esse trabalho. Então, pimenta do reino, aí vai colocando uma por uma e fazendo o mesmo processo, tá? Você não esfrega e fica apertando, não. Deixa, coloca, coloca o produto que você vai usar para tempero e vai fazendo esse trabalho aqui, ó. Olha aí. Prontinho. Tá pronto. Sempre digo para você que a nossa pimenta do reino é uma opção, se você quiser colocar. Agora, o nosso óleo de oliva. Se bem que essa bisteca, ela vai empanada. Mas eu tempero. O óleo de oliva, ele não deixa de dar um sabor acentuado. Bom na carne, no que nós estamos preparando, sabe? Eu gosto. Tá pronto. Estão temperadas as nossas bistequinhas suínas. Olha, show de bola. Você já pensou que você pode fazer com uma bisteca sem osso? Pode fazer o lombo? Pode fazer. Mas eu quero sentir o gostinho do osso aqui nessa maravilha que estou fazendo. Vamos empanar? Vamos nessa? Somente depois dos comerciais. Aí, eu vou empanar e vou começar a fritar. Nosso feijão já está fervendo. Não sai daí, que eu já estou de volta com mais receita para você. Estou te esperando. Estou de volta, minha amiga. Estou de volta com vocês. Está gostando da nossa receita? Show de bola. Vamos lá, então. Aqui eu tenho farinha de rosca. Aqui eu tenho três ovos já tirados, colocados no prato. E aqui eu tenho farinha de trigo para empanar os nossos bifes. Vou aquecer a nossa panela primeiramente, que é muito importante que o nosso óleo esteja quente. O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho óleo de milho. Você pode colocar na sua casa o de soja, o de amendoim, óleo de milho. Você pode escolher. Canola, pode escolher. O meu aqui eu tive a preferência de colocar um óleo de milho para que eu frite as minhas bistequinhas suínas. Vamos lá. Vamos arrumar essa omelete aqui. Olha aí, ó. Gente, outra dica que eu quero dar para você. A farinha que você empana, infelizmente, não tem como você retornar com ela para a geladeira, viu gente? Retornar com ela para o saquinho, não dá, porque fica resíduos de ovo, resíduos da carne. Se estragar juntamente com a farinha, pode, na reutilização, pode fazer mal. Bacana? Então, utilizou farinha de trigo, tenta colocar o necessário para você poder empanar, tá? Nós temos mais para empanar, porque nós vamos almoçar aqui com toda a equipe. Eu já coloquei um pouquinho a mais aqui para dar essa sequência de trabalho. Por isso que eu estou te avisando, para que não haja desperdício. Vamos lá. Primeiramente, vou passar na farinha de trigo. Olha, você observou que eu não coloquei limão, mas você pode colocar um limãozinho se você quiser, tá? Não é que a receita tem que ser essa. A seguir, vamos passar bem no ovo. Olha só. Molha bem. E aí, deixa escorrer o excesso e já passamos para a farinha de rosca. Um detalhezinho. Tira o excesso, tá? Para não ficar na panela. Olha aí como ele gruda bem, como cola bem. Beleza? Vamos para a segunda bisteca aqui. Vamos lá. Primeiramente, farinha de trigo. Coloca bastante, coloca assim, empana bem ele. Essa bistequinha, empana ela bem, tá? Ela vira uma bistequinha milanesa, né? A seguir, no ovo. Passa bem dos dois lados. Olha só que delícia. Tá vendo? Não deixa o osso sem pegar o ovo, não? Olha aí. Bistecas já empanadas, prontas. Vamos dar uma olhadinha na temperatura do óleo, tá? Vou dar a dica para você do palito de fósforo. Olha, o ponto do óleo é quando o palito de fósforo realmente acenda. E é já, porque deixei bastante tempo ela ligada aqui. Muito bem. Já aceso o palito, você sabe que a gordura está pronta, né? Prontinho. Vamos lá trabalhar com as nossas bistecas. Lá vai. Se você puder, coloque de uma a uma, ou de duas em duas, no máximo. Não vai querer encher muito a panela. Por quê? Porque aí não vai dar o ponto certo da fritura, tá? Olha a coloração que ela vai ficar. Eu vou mostrando para você aqui. Óleo bem quente, tá? E aqui estou usando o papel, o nosso papel toalha, para tirar o excesso de gordura aqui. Olha só que beleza, hein, gente? Vamos lá. Vai fritando de duas em duas. Deixa escorrer bem. Gente, se você observar, você vê que a farinha de rosca, ela suja realmente o óleo, né? E você não pode pegar e guardar um óleo desse aqui, deixar ou coar como as pessoas fazem, com pano. Não, usou o óleo. Tenta usar o mínimo possível. E fez uma fritura como essa, que a farinha realmente engrossa o óleo, deixa ele com gosto da fritura. E eu acho que não é legal. Aqui está quase bom, mas eu tenho um recado para você, bastante importante. Não jogue o óleo de cozinha na pia. Guarde numa garrafa pet. E existem lugares de ponto de coleta. Procure, informe-se, porque você vai estar colaborando com o meio ambiente aí, certinho. Eu tenho um recado do amargo para você e já continuo com a minha bisteca aqui. Dá uma olhada. Olha, eu estou de volta. As bistequinhas estão fritas. Eu vou mostrar o pratinho montado ali no final do programa para você, juntamente com o Tutu, os acompanhamentos dessa delícia aqui. Eu gosto muito de bistequinha suína, viu? Olha, eu quero mandar um abraço para a Aparecida da Silva, lá do bairro Parque Residencial dos Giraçóis. É minha amiga do Face, amiga do Forno e Fogão, da nossa equipe, do nosso programa. E a Penélope Marcos, né? Mandou a foto das esfirras. Ficou jóia, hein, Penélope? Quando fizer, faz um... Pega uma travessinha plástica e manda aqui para o Delá, porque a gente, ó... Tá jóia? Pode mandar que a gente vai degustar mesmo. Eu quero, hein? Tá bom? Obrigado pelo carinho que vocês têm aí conosco aqui do programa. Obrigado por participarem, mandar as fotos, mandarem os seus recados. Eu acho muito importante e fico muito feliz de poder receber essas mensagens aqui. Tá bom? Vamos lá? Vamos trabalhar, gente? Vamos trabalhar aqui. Aqui está o feijão cozido. Beleza! O que eu vou fazer? Vou dar um frito aqui, ó... Rapidinho. Na cebola que eu vou misturar com esse feijão aqui, você vai ver que top. Você vai ver que coisa boa. Estou colocando um pouco de óleo, tá? Só para não grudar realmente. Essas panelas, elas não grudam, mas a gente tem que dar aí uma untada, dar uma molhada com óleo. Se não... Ó, o alho também. Vou deixar aqui os dois, porque eu vou cortar outro produto aqui, ó. Aqui nós temos o bacon. Vou deixar ele cortado enquanto está esquentando lá. Vou deixar o bacon cortadinho em tiras assim, ó. Ah, não, gente. Ninguém merece uma faca dessa minha, né? Eu, com tanta faca boa aqui, vou ficar sofrendo com faquinha de cozinha? Aí também não. Olha aí. Cortamos o bacon que ele apareça. Eu não quero ele picadinho, tá? Você pega esse pedaço do bacon assim, você faz a volta nele. Tá vendo? E aí, fazemos esse corte aqui, ó. Muito bem. Minha panelinha está quase quente. Vou cortar mais um. E vou deixar dois pedaços aqui para nós decorarmos o prato. Vem para cá, cebola. Chega mais. Muito bem. Dá uma boa mexida. Cebola não precisa estar esturricada aí dentro, né, gente? Frita demais. Vou colocar o alho. Se você observar, eu tenho uns pedaços de alho maiores aqui. Deixa dar o gosto. Deixa dar o gosto aqui. Olha só. Vamos deixar trabalhar. Meu feijão está temperado com sal, tá? Meu feijãozinho está temperado com sal. E vai entrar exatamente esse produto que estou fazendo aqui, que é a nossa cebola e o alho, no feijão pervendo aqui. Primeiro vou dar o frito. Vamos para o liquidificador. E eu vou utilizar essa mesma panela para fazer o tutu sem lavar, gente. Porque o sabor desse alho e da cebola tem que ficar por aqui. Vamos lá. Apaga o fogo para não ficar gastando energia. Que gás é energia, né? O sal eu já tinha colocado antes, eu só deixei para colocar o tempero nesse momento. Se você ver que faltou água, você complementa com um pouquinho mais de água quente. Vem comigo. Vamos mexer aqui? Vamos. Tiramos. Liquidificador. Não custa fazer isso. Está limpo, está lavado. Mas eu vejo grande importância em você passar uma aguinha antes de trabalhar com o seu liquidificador. Não custa nada, gente. E agora, vem. Vou aproveitar um pouquinho mais de água para lavar a panelinha, tá? E vamos licuar. Se você ver que ficou muito grosso, coloca um pouco mais de água. Olha aí. Vamos ligar novamente essa panela. Tá? Gostei da consistência, ficou legal. Não, não, não. Não vou colocar esse feijão agora, não. Porque eu não posso deixar de colocar esses pedacinhos de veículo para dar um frito, hein? Enganei direitinho. Muito bom. Olha só. Uma mexida legal aqui. É só um pequeno frito. E esse tutu vai ficar gostoso, hein, minha amiga? Agora sim. Agora. Olha o feijão. Tá bonito, não tá? Deixa dar uma pequena fervura. E vamos começar a trabalhar com a colher de pau. Vamos homogenizar aqui. Olha só. Agora entra a nossa farinha maravilhosa de mandioca. Olha só. Se você quiser aqui o ponto do tutu, é você que vai dar. Minha amiga, já tem sal, tá? Já tá com sal. Olha o ponto. Aqui tem mais ou menos, para esse tanto de feijão, tem mais ou menos duas xícaras de farinha. Olha aí. Agora é importante. Pode desligar o fogo. Esse processo aqui é muito importante. Pode colocar bastante mesmo cheiro verde. Salsinha e cebolinha. Que faz parte desse show. Tutu a mineira já está pronto. A umidade do tutu é você que dá. O ponto. Quer mais farinha, quer menos farinha. Tem gente que tem essas preferências da farinha mais encorpada, mais acentuada dentro do tutu a mineira, tá? Outro detalhe. Você vai encontrar tutu a mineira com carne de sol. Você vai encontrar com calabresa, com paio. Cada um condimenta aí da sua forma, né? Bom, agora vamos fazer o seguinte. Tô dando uma ligada no fogo aqui. Nós temos já a nossa bisteca pronta. E temos o nosso tutu a mineira também, que já tá no jeito pra ser servido. E o arrozinho também, o guacira, tenho pronto pra que a gente faça aí com brócolis pra você ver. Tô com água na boca desse tutu, gente. Tô descascando as bananas da terra. Que beleza de banana da terra. Eu provei um pedacinho aqui, meio escondido de vocês. Antes de mexer, eu tinha outra banana da terra ali. É doce, hein, gente? Nossa. Bom, aqui, chapinha quente já vou colocar, tá? É, pra agradar você que tá em casa, eu não coloco sal, viu? Porque senão eu desagrado. Você não pode comer com sal. Vamos colocar mais uma aqui. Tá vendo que sadio comer dessa forma? Não tem óleo, não tem nada de óleo aqui. Você pode degustar, que combina muito bem com o que nós estamos fazendo. Tô pegando a couve. Eu gosto da couve manteiga. É a couve que me satisfaz, é boa. A outra couve, a mais verde, é mais forte. Mas antes de dar o corte nessa couve, que já está aqui, criançada, eu tenho um recado da Odonto Clinic Kids, pra você, que precisa cuidar dos seus dentinhos. Olha o recado que eu tenho, você vai gostar. Eu vou pros comerciais também e já retorno, tá? Dá uma olhada nesse recado. Olha, tô de volta. Banana pronta. O Totô Mineira pronto também. O nosso arrozinho tá aqui, que agora eu vou fazer essa mistura. E as bistequinhas estão no ponto pra que você faça e deguste aí na sua casa. Vamos nessa aqui, olha aqui. Tô colocando um pouco do meu óleo Guacira, tá? Vou colocar a nossa cebola. Opa! Vou colocar um pouquinho aqui. E um pouquinho nessa outra panela. Onde vai a couve ali, vou fazer o arroz pra vocês, que é Guacira também. Hum, mas tá cheiroso. A cebola cheira bem, né, gente? Olha aí, prontinho. Tá colocada a nossa cebolinha aqui. Olha, não tem mistério. O arroz já temperado... Hum, que delícia. O arroz já temperado entra o brócolis. Esse brócolis, gente, é o congelado. É mais prático. Ele tá no saquinho. Esse brócolis deixei pra dar uma decorada ali, tá bom? Vai lá. É só uma passada pra que ele aqueça. Aqui também você não deixa queimar, que é só uma passada. Deixa de ser trabalhado. Cadê a nossa couve? Me mordei. Olha aqui, ó. Couve é interessante, viu? Tem gente que deixa ela murchar, fica murchinha, fica. Não é legal. Couve. Você dá uma passada nela assim. Quando você viu que a coloração dela ficou um verde forte, tá pronta. Ela tem que tá al dente. Sal. Acompanhamento do nosso tutu e da nossa bistequinha suína. Pouquinho mais a couve. Aqui eu já vou trabalhar com o nosso arroz pronto. Nosso arrozinho tá pronto. Vamos fazer a homogeneização? Vamos lá? Tá aqui o nosso arrozinho. Esse arroz que eu tô fazendo pra vocês não entrou nos ingredientes. Esse é um opcional que eu tô te dando, uma ideia pra você fazer esse acompanhamento. Tá pronto. Agora eu vou montar os pratos pra você com muita calma, pra que você se delicie com esse visual fantástico que eu vou mostrar pra você dos nossos pratos. Olha, estamos montando o nosso pratinho aqui, tá? Arrozinho já tá aqui. O nosso tutu a mineira, tô ajeitando ele. Gente, o tutu a mineira, você tem que servir na hora já. Aí você faz a consistência que você quer. Aí você trabalha com um garfo assim pra fazer a sua montagem num prato. Deixa ele bonito, tá? Banana vira cama da bisteca. Olha aqui. Vai olhando. Olha que coisa bonita, gente, que ficou. Muito cuidado pra você não quebrar, tá? Tá prontinho. Uma bistequinha, você escolhe a mais bonitinha pro seu prato. Olha só que 10. Tá bonito ou não tá? E agora, um pouquinho de couve. Só pra deixar esse prato assim, 100%. Ele tá montado. Vamos colocar uma laranjinha aqui. Pra ficar bonito. Pera aí. Vou mudar, não vou tapar a couve, não. Olha aqui. E agora, tiramos. Tá bonito, né, gente? Ficou bonito o tutuzinho mineira? Não ficou? Não ficou bacana? Tá aí o nosso prato, ó. Prontinho pra você. Dá uma olhada. A bananinha deu um toque final, né, gente? Não ficou legal? E a laranja, então? Prontinho. Vou utilizar pra enfeitar o nosso arroz esses pedacinhos, né? De brócolis. E aqui por cima, o nosso bacon, que foi prometido. Já cortei. Uma sugestão legal pra você comer juntamente com esse prato. É uma salada bem legal de agrião. Tá bom? Gente, missão cumprida. Tutu a mineira. Gostei de fazer. Agora eu vou provar, vou degustar. Muito obrigado por estar conosco aqui no SBTMS. Obrigado por estar no forno e fogão. Tá? Mas antes, antes aqui, quero me despedir de vocês. Presta atenção com essa maravilha aqui. Dia 22 de novembro, no Parque das Nações Indígenas, O Fenômeno Sertanejo do Brasil. Sabe quem? Show completo com Jadzi Jadson. Ingressos estão à venda no Gugulanches, na Afonso Pena, na Bom Pastor e na loja Tome, lá do Shopping Campo Grande. Adquira seu ingresso e venha participar conosco no dia 22 de novembro. Nós vamos estar esperando vocês. É 10. Gente, tô indo embora. Obrigado por estar conosco aqui no SBTMS. Até logo, se Deus quiser. Tô com você, gente. Tchau.